Fala galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem? Graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de lançamento lá na Vian, perfume novo por lá, que é o contratipo do Valaiá de parfums de Marli. É, gente, lançou um parfum de Marli novo, branco, teve lançamento aqui no Brasil, o pessoal da parfum de Marli veio no Brasil pra lançar esse perfume, foi um sucesso. Vou deixar a foto dele aí, ele traz esse frasco branco agora, né? Perfumista que assina Cantam Biche, que é o perfumista que assina quase todos eles, né? Assina vários dos femininos. E é um perfume bem intrigante, eu ainda não tenho frasco dele, vou falar um pouco dele aqui, eu tenho decantão, a Karina me deu esse decantão dele, deve ter o quê? Aqui uns 15ml, ela veio da Importados da Ká, ela já tem ele lá pra venda, né? E aí ela falou, amiga, eu vou te mandar um decante, ver o que você acha, né? As suas percepções, e eu achei ele, gente, um perfume bem diferente de tudo. Aí a Vian, que é bem antenada, já trouxe pra nós o contratipo. Lá tem dois frascos, tem de 100ml e ele se chama Laia. Ó, ele tem o de 100ml e tem o de 50ml. Então, o frasco de 100ml é esse, com a tampinha que parece uma estrelinha, acho bem bonito. E o frasco de 50ml é o frasco quadradinho tradicional, lá da Vian, tá bom? Vamos falar um pouco desse perfume, o que eu achei, o que eu achei do contratipo, vamos comparar, vamos colocar um em cada braço. Bom, gente, esse é um perfume que traz uma composição muito limpa. É como se fosse um perfume que te abraçasse, ele é um perfume confortável. Eu acho ele um perfume ideal pro dia, falando valaiá, tá? É um perfume que quando a gente aplica, a gente vê que tem aldeídos na composição. Então, ele tem aquele toque de perfume aldeídico, né? Ele é um perfume floral diferente. Ele não tem fundo adocicado, fundo gourmand, cheiro de sobremesa, não. Ele é um perfume limpo. Olha as notas que esse perfume traz. A baunilha aqui, pelo menos na minha pele, é muito pouco perceptível. É um perfume, como eu tava dizendo, todo macio, todo bem acabado, todo perfeitinho, coringa. Sabe aquele perfume? Ele é extremamente elegante, gente, o cheiro dele. Ele é muito coringa mesmo. Ele tem um toque mais seco, mais sério. Ele é um perfume que eu diria sério, mais seco, extremamente elegante. Ele é muito bom. E na minha pele, teve gente que reclamou da fixação do valaiá na pele. Falou, ah, valaiá não fixa. Na minha pele, ele fixou super bem, gente. Falando do original, tá? Fixou muito, muito, muito bem. Eu achei um perfume bem diferente, bem intrigante. Se vocês falarem, Carol, compara ele com alguma coisa. Não tem nada igual, tá? Ele é limpo. E ele abre, assim, na abertura. Ele tem essas flores, né? Uma abertura de floral amascarado. Um pouquinho do pêssego. Não é aquele pêssego. Esse pêssego branco não é aquele cheiro de pêssego. Pêssego não. É um pêsseguinho bem discreto, tá? Vai ter aquele super cheiro de pêssego. Pelo menos na minha pele não teve. E ele não é aquele perfume comercial que vai agradar todo mundo. Adocicado, gourmand, dos perfumes da modinha agora, não. Mas ele é muito, muito elegante mesmo. Tem o Lírio do Vale ali, tem essas flores. É como, gente, se ele te abraçasse. Ele é macio, ele é diferente. Ele é super, super elegante. Tem um toque mais cítrico. Tem um toque mais seco. Então, ele abre floral amascarado. Um pouquinho desse pêssego. Depois, vem essa explosão de aldeídos. Que eu acho que dá até um toque meio seco nele. Meio sério, sabe? Não dá aquele toque de aldeído que deixa ele vim. Então, eu não acho que esse aldeído deixou ele vintage, pesado, não. Deixou ele diferente, sério. Perfume mais seco. Um perfume bem, bem, bem elegante. Carol, como é o Valaya? Valaya não, o Laia, gente, da Vian. Gente, quando eu apliquei esse perfuminho na pele, eu fiquei extasiada. Até mandei uma mensagem lá pro Emerson, né, da Vian. Falei, Emerson, como assim? Então, quando a gente coloca um de um lado e o outro do outro. Claro, gente, não existe contratipo idêntico. Se eu falar que é idêntico. Mas, é o melhor que vai poder chegar, gente. Muito, muito, muito parecido ambos. Tem esse toque seco, né? Esse toque do lírio. Tudo igual a dose de aldeídos. E eu achei que ficou muito bom. E a fixação do Laia ficou muito boa. Até falei. Até falei lá pro Emerson da Vian. A fixação ficou muito boa na minha pele. Então, se você curte essa pegada de perfume elegante. Mais sério. Não é aquilo muito doce. Se você gosta de muito doce, você não vai gostar desse, tá? Ele é um perfume elegante. Com aquela vibe elegante, mais séria. Ai, gente, é muito delícia. Eu achei perfeito pra usar durante o dia. Ficou muito bom. Traz o toque ali bem parecido, tá? Se você falar, Carol, diferenças. Eu achei que no Valaya, ele é um pouquinho mais aldeídico. Um pouquinho mais. Aqui, o aldeído tá um pouquinho menos. Mas, bem parecido, gente. O grau de similaridade tá muito, muito, muito bom. Nossa, eu achei bem gostoso. E você ter opção lá de 100ml. Tem opção de 50ml, né? Que vocês sempre pedem. Tem cupom de desconto pra quem quiser descontinho. Vou deixar tudo aqui abaixo. O site e o cupom de desconto, tá bom? Então, ele é isso, gente. Um perfume mais sério. Mais dia. Naquela vibe mais elegante. É um perfume muito confortável, né? Depois que passa essa explosão, assim. Que ele tem uma explosão mais forte na saída. Depois que passa isso, fica muito confortável. Fixa muito bem. Muito macio. Muito perfeito pra assinatura. Perfume muito gostoso. O Valaya. Outra criação de Cantambiche. Que é um perfumista maravilhoso. Valaya de perfume de mar não tá saindo por menos de 2.500 reais. 75ml. Então, aqui você pode ter um cheiro muito, muito parecido. Por um preço muito menor. Ah, Carol. É igual? É igualzinho? Não é igualzinho. Aqui a gente tá falando de um perfume de mar. De um perfume de nicho caríssimo. E aqui a gente tá falando de um perfume que tentou se inspirar. E conseguiu, aí, atingir um alto grau de similaridade. Mas não são idênticos, tá bom? Tenha sempre isso em mente ao se comprar um contratinho. Mas, maravilhoso. Muitos pontos positivos. Bem parecido, assim. Bem parecido mesmo com a fixação boa. Então, é isso. Você que não tem acesso ao Valaya e acha muito caro. Ou não quer também gastar muito com perfume. Pode se jogar que você vai se surpreender. O site eu vou deixar aqui abaixo. A marca entrega pro Brasil todo. Tem cupom também mil lá. Pra quem quiser usar. Tá bom, cheirosos? E é isso, então. Hoje, resenha do Laia. Da Vian. Inspirado em Valaya. De parfum de Ymarine. Um beijo, cheirosos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui. Obrigado.